Hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre as próximas leituras do Clube de Literatura Brasileira Contemporânea. Oi gente, tudo bem? Voltando a gravar vídeo, depois aí fiquei acho que uns 15 dias sem postar vídeo, então esse aqui vai ser o primeiro que eu vou postar, para aproveitar que hoje, quinta-feira, é o último dia para quem quiser assinar o Clube de Literatura Brasileira Contemporânea para receber já o próximo envio, que vai ser feito agora no final de fevereiro, e que vai ser um envio especial com dois livros. O livro que vai ser a nossa leitura de abril, que é o livro Três Porcos, do Marcelo Labis, e vai receber também como brinde o livro do Wissner Fraga, O Que Devíamos Ter Feito. Então, por uma assinatura de R$60, você recebe no primeiro kit esses dois livros, e ainda os marcadores do canal Primeira Prateleira e do Clube de Literatura Brasileira Contemporânea. Então, para quem quiser assinar, pode assinar lá na página do Catarse, que aí fica a assinatura recorrente a cada mês, a partir de R$60, já tem o direito a receber o kit. Ou quem quiser, para experimentar, receber só esse primeiro mês, para ver se gosta, para ver como que é, pode fazer através de transferência por PIX, no valor de R$60, para a chave, que é o e-mail, que é clubedeliteraturabrasileira.gmail.com. Vou deixar as informações todas direitinho aqui no box de descrição. Bom, mas agora, dado o recado, vamos falar um pouco das leituras do clube. A gente está lendo agora, em fevereiro, o livro É Sempre a Hora de Nossa Morte, Amém, da Mariana Salomão Carrara. Estou gostando muito da leitura, muito bacana. E aí, no começo de março, primeira sexta-feira de março, acho que é dia 4, a gente vai ter um encontro para debater o livro com os leitores do clube, e com a presença da Mariana para conversar com a gente. Então, vai ser bem bacana. Em março, a gente vai ler um livro também que já foi enviado para os assinantes, os assinantes já estão recebendo, que é A Pediatra, da Andréa Del Fuego. Então, também no mesmo esquema, a gente lê durante o mês de março, vai conversando pelo grupo no WhatsApp, que é exclusivo para os assinantes, e no comecinho de abril, a gente faz um encontro para conversar sobre o livro A Pediatra, aí o encontro, por enquanto, está sendo aberto para não assinantes também, então qualquer um que lê pode participar. E nós vamos convidar também a Andréa Del Fuego para conversar sobre o livro com a gente. Então, bem bacana, né? Aí, em abril, então, nós vamos ler o livro Três Portos, do Marcelo Labis, que ganhou o Prêmio da Biblioteca Nacional, e que foi indicado para o clube pela escritora Vanessa Vascouto, que ficou apaixonada pelo livro e indicou com muita convicção essa leitura para a gente. Então, estou bem curioso por essa leitura. Em maio, a gente vai ler um livro de contos, da Pauline Torti, Erva Brava, indicação da Tami para o clube, e o livro de junho do clube vai ser o Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunski, que também, assim, é um livro que eu acho que provavelmente estará nas listas aí dos premiados nesse próximo ano aí, na lista dos finalistas dos prêmios, né? Então, quem assinar o clube vai receber esses livros em casa, né? Quem assinar até hoje, dia 17, se for para o boleto tem que pagar ainda hoje, para já aparecer para mim como confirmado amanhã, já recebe, já envia no final de fevereiro o Três Porcos, aí quem continuar assinando no final de março, eu envio o Erva Brava, da Pauline Torti, e no final de abril eu vou enviar o livro da... O Som do Rugido da Onça, tá? Então, ótimas leituras aí pela frente, e aí depois, mais para frente, a gente revela os livros do segundo semestre, tá bom? Então é isso, fica o convite para quem puder, para quem quer fazer leitura conjunta de literatura brasileira contemporânea, vem participar do clube com a gente, tá bom? Por hoje era isso, um abraço para vocês, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.